Sentir é algo que há muito tempo ele não sabe o que é Alguma coisa ficou pra trás, ele não quer entender Então não espere que ele vá se prender a alguém Mesmo que de repente, coincidentemente, essa pessoa venha ser você Ai, que ótimo! Uma hora dessas eu tinha que estar no fórum! Você queria o quê? Me assustar, é? Infantiloide... Idiota e estúpido! Bonito aqui, né? Me leva pro fórum já! Quem quer parar de se fazer de surdo? No pré-primado eu tive que lidar com gente tão infantil quanto você O que você tá querendo, afinal? Você tá querendo o quê, afinal? Você fala demais! Idiota! Me ofereceu uma carona pra me trazer pro meio do mato, é? Sei! Nem desconfiou que isso ia acontecer É claro que não! Só imaginei que eu tava sendo vítima de algum tipo de trote, não é? E não tinha como se livrar de mim! De que jeito? Você queria o quê? Que eu me atirasse dessa moto no meio da estrada, é? Eu não sei quanto a você, mas eu não tenho ímpetos e resistíveis de quebrar um braço e uma perna, não! Vou achar você! Claro que você perna pra dar essa coisa aqui! Droga! Você acha que eu facilitei? Evitou, por acaso? Que pedaço do não me larga, você não entendeu, hein? Se um homem for acreditar em todo o não me larga de uma mulher, ele acaba virgem! Quintas mulheres já vieram com esse lance de negar uma atração que aparece de maneira óbvia Não foi o primeiro tapa da minha vida, não, Clara Só não sei porque vocês gostam de perder tanto tempo Você já parou pra pensar que cada não desses pode ter sido de verdade? Que por isso eles vieram acompanhados de um tapa? Droga de novo, droga! Ah tá, eu nasci ontem Sinto nojo de você Deve ser um pouquinho mais original, né? Você tem escolaridade suficiente pra usar um vocabulário bem mais rico Você que tem problemas com vocabulário A sensação de uma pessoa ser o contrário de tudo que te agrada Não se chama atração A coisa mais antiga do mundo é um homem ir atrás de uma mulher e no primeiro momento ela se defender com um não É inevitável A mulher precisa se valorizar Ela tem que provar pro cara que é confiável, que não é promíscua Senão nunca vai confiar nela pra ser mãe dos filhos dele E é antropológico O homem precisa e vai atrás de uma mulher confiável Ela o expulsa pra provar pra ele que ela é Faz parte da dança do acasalamento Eu não danço nem valsa com você quanto mais dança do acasalamento Você já pensou que eu posso dizer não? Simplesmente porque eu penso, não? Eu não sinto um pingo de atração com você Eu ia perder esse tempo todo com um homem que não te diz nada Moleque, eu perco o tempo com você? Porque você vive aparecendo, me cercando por todos os lados Gente, você mora numa cidade do interior, trabalha no mesmo ramo Tá, 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 eu já sei que você é uma mulher séria Não precisa mais vender teu peixe não Ah, meu peixe não tá à venda não Tá bom, sobe aí Nem morta Tá ok, digamos que você não sinta nada por mim Mas eu sinto Ah, como eu sinto Digamos que eu não tenha marcado tua vida desde que eu cheguei Não, marcou Me fez me arrepender de cada petição que eu assinei contra a pena de morte Digamos que, só por suposição Que você não fique perturbada Quando sente meu cheiro Quando vê os pelos da minha barba Todas essas evidências da masculinidade Então por que se mamou todo por causa de um beijo? Se não sente nada Já foi, tá bom, a gente vira paz Você me agarrou à força Isso tem importância Ah, claro, até parece que eu tirei um pedaço Você tirou a alegria do meu dia, acabou com a minha semana Não sabia que eu beijava tão bem assim Mentira Modéstia Eu sei que eu sou bom pra caramba Escuta, você é surdo Eu te xingo, eu te bato E você tem certeza absoluta que é o Romeo que eu pedi pra Santo Antônio? Então foi um engano Você não sentiu vontade de fazer um test drive? A minha vontade é de contratar cinco caras pra te darem uma surra Vou ter que gastar metade do meu salário pra comprar desinfetante e lavar bem essa minha boca Então tá Ok Valeu! Tá bom, me leva, tá? Se ir na minha moto, com o lojo que você tá sentindo, não vai fazer bem pro seu estômago Ei! Ei, você não vai me deixar aqui, né? Olha, nós estamos no fim do mundo, isso aqui é o fim do mundo Tem gente me esperando lá no fórum Tá louca pra ir agarradinha comigo até a cidade, né? Olha, faz o seguinte Liga pro clorofila boy Quem sabe ele não manda uma centopeia mestrada pra te pegar Troca, troca, troca! Tchau Tchau